RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nós terminamos o último vídeo no período adiano. E nós vimos que foi nomeado em função de Hades, que é o antigo deus grego do submundo. E isso realmente tem a ver com o nome, porque, como nós sabemos, Hades era o irmão mais velho de Zeus e ele controlava o submundo, que era mais ou menos um inferno. Não exatamente a noção moderna que nós temos de inferno, mas era mais ou menos isso. Ou seja, você tinha toda essa lava aqui se espalhando. E aí, você tinha coisas atingindo a Terra a partir do espaço, onde nós sabemos até agora que era completamente inóspita a vida. O que eu quero dizer é que não tinha condições para sobrevivência. E, para deixar as coisas piores, embora a Terra tivesse começado a esfriar um pouco, talvez as colisões estavam diminuindo conforme nós estávamos avançando alguns milhões de anos. Isso após a ateia colidir com a jovem Terra e formar a Lua. Algo como o fim do enorme bombardeio. Então, agora a vida, não importando de quem somos descendentes, teve que vir depois do bombardeio pesado tardio. Isso porque esse foi um tempo em que muitas coisas do espaço sideral estavam batendo na Terra. Era tão violenta que poderia ter matado, de qualquer forma primitiva, organismos autorreplicantes ou molécula que possa ter existido antes disso. Eu não vou entrar muito na física desse bombardeio, mas o que acreditamos que aconteceu foi por causa de Urano e Netuno. Então, por exemplo, aqui você tem o Sol, então aqui o Sol, e nós temos o cinturão de asteroides aqui em volta. Mas, então, as órbitas de Urano e Netuno se movimentaram extremamente. Bem, eu não vou falar muito da física disso, mas isso daqui acabou interagindo gravitacionalmente com muitos asteroides e, com isso, movendo para fora do cinturão. Isso fez eles interagirem com planetas próximos do centro. E, claro, a Terra era um desses planetas. Na verdade, eu deveria ter colocado o Sol em laranja aqui, né? Deixa eu corrigir isso. Mas, enfim, eles também atingiram a Lua e isso está mais evidente na Lua. Isso porque ela não tem atmosfera para amortecer os impactos. Mas o consenso é que, somente após o bombardeio, a Terra estaria pronta para a vida. E nós acreditamos que a primeira vida se formou entre 3,8 e 4 bilhões de anos. E lembre-se, o G é para a Giga. Claro, eu estou falando de vida nesse período, mas não falando de esquilos ou ursos-pandas. Eu estou falando de formas de vida extremamente simples, que nós chamamos de procariontes. Deixa eu falar o básico disso e depois nós nos aprofundamos nessa biologia, né? Bem, então, eu vou colocar aqui procariontes e nós vamos compará-los aos eucariontes. Então, deixa eu colocar isso aqui, eucariontes. Eucariontes. Então, procariontes são, na maior parte, organismos unicelulares que não têm um núcleo. Ou essas pequenas partes da célula que poderiam realizar funções específicas. Como, por exemplo, mitocôndrias. E então, o seu DNA está simplesmente espalhado. Deixa eu desenhar o DNA desse cara aqui. Então, está simples, espalhado desse jeito. Literalmente, procariontes significa antes do centro ou antes do núcleo. Agora, os eucariontes têm um núcleo com todo o DNA deles. Então, essa aqui é a membrana nuclear com o DNA nuclear espalhado por dentro. Também têm membranas com ligações organelas. A mitocôndria é a mais famosa delas, né? Mas, mitocôndrias é basicamente um procarionte rastejando dentro de outro procarionte. E ambos se tornando um organismo simbiótico um com o outro. Mas eu não vou falar disso agora. Então, quando nós falamos de vida nesse período, nós estamos falando dos procariontes. E claro, nós ainda temos procariontes no período Archeano, e bactérias são exemplos de procariontes. Bem, eu vou descer aqui e, nessa imagem, nós temos o atual entendimento de onde as coisas começaram a surgir. E observe que este ponto aqui representa um ancestral comum a procariontes e eucariontes. Esses aqui são os procariontes, a bactéria e a arqueia. E aqui nós temos os eucariontes. E isso aqui é a primeira coisa viva que acreditamos que possa ter tido. Alguma coisa com autorreplicação molecular. Talvez uma membrana um pouco mais organizada, DNA, RNA... Talvez o RNA fosse a molécula autorreplicante original, né? E, claro, esse RNA se tornou um método de passagem e informação para a próxima geração. Na verdade, ainda é uma interrogação o que é essa primeira vida e também como ela pode ter sido definida. Mas, baseado na composição das moléculas de DNA de organismos atuais, isso é como nós acreditamos que a árvore da vida surgiu. Ou seja, nós temos um ancestral comum e aí eles se separam. E seguindo essa lógica, arqueia e eucariontes têm um ancestral comum diferente da bactéria. Mas, claro, nós vamos falar mais a respeito disso no futuro. E observe que aqui nós temos um exemplo de bactéria. Isso aqui é o E. coli. Ou seja, é só um exemplo porque ela pode ter várias formas, mas é uma forma de vida procalionte. Mas, enfim, nós acreditamos que as primeiras formas de vida eram anaeróbicas. Ou seja, elas não precisavam de oxigênio e, para a maioria delas, oxigênio era venenoso. E as primeiras formas de vida provavelmente não realizavam fotossíntese. Elas deveriam obter sua energia de outras fontes. E, provavelmente, essas fontes eram químicas. Isso porque o ambiente era extremamente volátil naquele período. Bem, mas seguindo o evento principal, essas aqui são escalas de tempo muito grandes. Ou seja, nós estamos falando de muito, muito, muito tempo nessas escalas. Ou seja, nós caminhamos de 4,6 bilhões de anos para 3,8 bilhões de anos atrás. É somente 800 milhões de anos, né? Para você ter uma ideia, a grama passou a existir somente nos últimos 15 milhões de anos. E, aqui, eu estou falando de 800 milhões de anos. E, de novo, só para você ter uma ideia, humanos e chimpanzés se separaram há mais ou menos 5 milhões de anos. Um outro exemplo para ficar mais fácil de você visualizar essa quantidade de tempo é que, da Grécia Antiga até hoje, nós estamos falando somente de 2.500 anos. Pois é, 2.500 anos. Pegue isso e multiplique por 100 e você terá 2,5 milhões de anos. Então, 800 milhões de anos é muito tempo. E, por termos um período tão grande de tempo, é que nós chamamos eles de éons. E a linha divisória entre o período Adeano e a Era Arqueana é meio difusa. A maioria das pessoas a coloca entre 3,8 bilhões de anos atrás. E é referente às primeiras rochas que podemos observar. E nós temos rochas daquele período. E, por isso, entendemos que isso aqui é o início do período Arqueano. E há duas coisas importantes nesse período. Primeiro, as rochas que sobreviveram do começo do período Arqueano. E também é quando nós acreditamos que a vida começou. Então, agora nós estamos na Era Arqueana. E aí vocês podem até pensar que a Terra já era um lugar mais agradável igual é agora, né? Mas, na verdade, ainda há pouco ou quase nenhum oxigênio no ambiente. Se você pudesse ver a Terra naquele período, ela seria mais ou menos parecida com algo assim. Ela também tinha um céu vermelho, teria nitrogênio, metano, dióxido de carbono na atmosfera. E nada, nada para você respirar. Ainda haveria muita atividade vulcânica. E isso aqui são fotos de estromatólitos. Estromatólitos. E eles foram formados a partir de bactérias que estavam trazendo partículas sedimentares. E aí, com o tempo, essas coisas foram se formando. Mas o evento mais importante no período Arqueano, na minha opinião, foi o que acreditamos que tenha ocorrido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ou seja, aqui nós temos procariontes, ou mais especificamente, bactérias, que evoluíram para usar a energia do Sol. Na verdade, fotossíntese é o fascinante subproduto disso. Além do fato de poderem usar a energia do Sol, é que passaram a produzir oxigênio. Então, aqui começaram a produzir oxigênio. Primeiramente, o oxigênio estava sendo produzido por cianobactérias. Primeiramente, o oxigênio não se acumulava na atmosfera. Isso porque havia muito ferro dissolvido nos oceanos. E deixa eu ser claro com uma coisa aqui. Toda a vida que nós falaremos nos próximos bilhões de anos ocorreram nos oceanos. Não havia camada de ozônio. Ou seja, a Terra estava sendo irradiada. Era um ambiente completamente inóspito para a vida. Ou seja, não tinha condições para a vida. Tudo isso estava ocorrendo nos oceanos. Então, o oxigênio inicial foi produzido. E, ao invés de ser liberado na atmosfera, estava se fundindo com um ferro que estava sendo dissolvido no oceano. Na verdade, nem teve chance de chegar na atmosfera. E, quando nós deixamos o período arqueano, nós veremos que, uma vez que esse oxigênio tiver sido oxidado, o oxigênio começa a ser liberado na atmosfera. E isso tem um efeito cataclísmico ou, então, um efeito catastrófico. Ou um efeito catastrófico na vida anaeróbica do planeta. Isso foi uma coisa catastrófica para eles, mas era necessário para que viéssemos a existir mais tarde. Ou seja, para nós, foi uma bênção o fato de que essa cianobactéria expelisse esse oxigênio, que, eventualmente, oxidou todo o ferro e, eventualmente, liberou o oxigênio na atmosfera e matou as bactérias anaeróbicas. E, com isso, os organismos que respiravam esse ar pudessem surgir. Mas, claro, ainda tinha bilhões de anos para isso acontecer na Terra. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo! E aí E aí